E aí amor, como foi seu dia? Ah, de sempre. De manhã tava chovendo um pouquinho, aí eu tive que dar um jeitinho pra não atrasar a entrega, né? Depois eu saí com o Jorge pra levar umas coisinhas, mas tudo um negocinho tranquilo. De tarde eu peguei aquela estradinha. Aí eu fui até a cidade, pra dar uma mãozinha pro Fernandinho. Seus problemas ficam menores dentro da nova Chevrolet S10. São várias versões pra todo tipo de trabalho pesado. Nova Chevrolet S10, carregada de histórias movida por desafios.